Olá, tudo bem com vocês? E eu vou voltando agora com o vídeo que eu tinha prometido a todos vocês dos perfumes atalcados e dos perfumes assabonetados e dos polvorosos E pra quem não sabe polvoroso atalcado o polvoroso ele é mais quente é aquele atalcado mais quente, entendeu? Então, ó, nesse estilo polvoroso atalcado eu vou mostrar alguns perfumes a maioria deles vocês podem não acreditar ou até vocês vão ficar assim pensando nossa, mas esse perfume eu tenho na minha coleção e ele é atalcado? Eu não sabia Então, é isso mesmo, gente Vários perfumes aqui eu pesquisei bastante e tudo mais e vi que o meu gosto são a maioria atalcados florais orientais Os atalcados também podem ser classificados tanto atalcado gourmand como atalcado oriental como atalcado floral e assim vai E tem também aqueles que tem cheirinho de sabonete aquele cheirinho que é pós-banho que você prolonga o cheiro do seu banho que são... eu vou começar primeiro com os perfumes que tem esse cheirinho de pós-banho que é um dos primeiros, assim, que eu cheirei assim que quando eu adquiri ele eu já logo já sabia que ele ia ter esse cheiro mesmo por conta das notas dele que é o da J.Lo esse é de celebridade nem parece, gente mas nada conta, né? adoro perfumes a maioria deles, assim, são bem vendidos porque tem alta aceitação do público mas esse aqui da Jennifer Lopes o Glow esse é o Glow, tá, gente? não... ele é um eau de toilette não é eau de parfum tem muita gente que acha que o eau de glow é o eau de toilette desse aqui mas não, tá? esse é o eau de toilette o eau de glow é mais fraco um pouco ainda que esse aqui, tá? mas eles têm a mesma proposta mesmo cheirinho de pós-banho e esse aqui desse frasquinho lindo que eu já tinha mostrado no vídeo anterior ele cheira muito ele tem muito cheiro de sabonetes caríssimos, sabe? que você guarda na gaveta de, assim, até com dó de usar então ele tem cheiro daquele sabonete é... tem várias marcas aí de sabonetes eu não vou citar marcas aqui mas ele tem muito cheiro forte mesmo assim, de sabonete quando eu uso ele parece que eu tô o tempo inteiro assim, sabe? quando você sente aquelas é... tipo, não sei explicar sabe? quando você acabou de sair do banho e você passou muito sabonete no corpo e... pra ficar bem cheirosa mesmo então ele vai prolongar isso em você também tem a almíscar nas notas e notas florais então é isso o primeiro é esse aqui o glow o outro que eu vou falar pra vocês também é um nacional que eu comprei nesse vídeo de comprinhas meu eu mostrei ele que é o Accords Harmonia da Boticário é um flank do Accords né? flank pra quem não sabe é uma outra versão do Accords e essa versão aqui é um floral aldeídico que, ou seja, os perfumes que tem aldeídico a maioria tem esse cheirinho mesmo de sabonete o cheirinho mais atalcadinho e esse aqui ele não foge da linha tá? ele é um... eu nunca, assim, iria adivinhar que esse perfume aqui era um aldeídico é porque aldeídico são perfumes que hoje em dia não é mais na moda porque antigamente usava bastante um aí também muito famosérrimo que vende até hoje e ele é um perfume de 1920 é o Chanel 5 vou deixar uma foto? então, esse mesmo ele é o famoso aldeídico aí que todo mundo fala todo mundo... é quem não conhece fica louco pra querer conhecer e aí quando compra vê que nem nada daquilo porque acha que é um perfume de hoje em dia mas não é e ele também é um super atalcado um super floral aldeídico que é esse Chanel 5 e esse aqui também não foge da linha ele tem essa pegada assim, meio sabonetada esse Accords Harmonia os outros da linha já não é tanto igual esse mas ele tem mesmo tanto um como o outro fixa super bem esses dois aqui ele vai ficar o dia inteiro na sua pele você vai se sentir de banho tomado o dia inteiro usando um desses dois esse é nacional e esse aqui é de celebridade importado mas também tem um preço super em conta ambos os dois os dois então esse aqui é o Accords Harmonia e pra falar em polvorosos eu vou citar dois aqui pra vocês vocês devem estar curiosos o que é polvoroso? o que quer dizer isso? polvoroso é um perfume que é atalcado mas ele é quente ao mesmo tempo sabe? estilo esse aqui esse clássico esse clássico zérrimo não sei se a gente tinha esse termo de palavra esse clássico o Trésor de Lancome que ele é nessa linha mesmo ele é um polvoroso ele é atalcado mas ele é quente sabe? ele tem aquela pegada quente pode ver que todos os perfumes que tem essas notas de íris notas aldeídicas nota de eleutrope todos eles se você vê uma dessas notas é porque o perfume tem essa pegada mesmo polvorosa ou mesmo atalcado claro né? que tem esse cheirinho mesmo assim de talco esse aqui no caso ele tem um cheiro de talco mas o talco dele é quente ele tem pêssego também misturado ele é aquele que é um perfume que é frutado doce atalcado ao mesmo tempo será que vocês me entendem? porque ele tem abacaxi tem pêssego eu já fiz resenha desse perfume se vocês quiserem conferir tá um link aí em cima e ele é nesse estilo ele é bem assim mesmo atalcado e quente sabe? pra inverno é um perfume assim que pede assim um casaco de pele é um perfume chique né gente? chique é um termo né? porque perfume pra mim não classifica a pessoa em si e sim a pessoa que usa mas a maioria desses perfumes que tem esse estilo atalcado polvoroso mais assabonetado são aquelas são aquelas horas que você quer sabe? se sentir aconchegante se sentir linda maravilhosa então eu creio que o chique se encaixa nesse termo então esse é o Tressor de Lancome ou de Parfum que é um polvoroso bem quente e também o conhecido aí da Kenzo que é o Kenzo Amor que todo mundo quando compra esse perfume eu já ouvi falar que as pessoas comprem e falam nossa mas eu não sabia que esse perfume todo mundo fala bem era talcado mas é gente ele é um polvoroso ele tem o heliotrópio na nota uma das notas dele é o heliotrópio que é uma florzinha uma florzinha que ela é minha roxinha toda delicada e que ela lembra mesmo esse cheiro de maquiagem sabe? cheiro de pó aquele pó de passar no rosto essas coisas então esse é o Kenzo Amor mas ele é mais para o abalnilhado ele é aquele é o quente também que eu falo é um polvoroso que ele tem quando você vê que um atalcado é polvoroso é porque ele mistura notas de baunilha notas mais quentes assim ambar essas notas aqui ele tem bastante baunilha ele lembra pra mim também um pouco hipnotique Poison da Dior mas ele tem essa essa vibe assim mais atalcada sabe? mais atalcada ainda né? porque eu vou mencionar ele aqui também e ele é assim gente ele lembra um pouco mas ele tem ele tem senso nas notas é maravilhoso ele também é um super atalcado assim que nem parece e ele é doce também tanto esse como esse aqui os dois são doces e polvorosos quentes e o outro também que é nesse estilo é o hipnotique Poison também apesar de ele ser um perfume amendoado abalnilhado bem assim ele não é bem doce pra mim é assim ele é mais assim aquela baunilha forte com amêndoa sabe? e ele tem essa esse toque assim meio atalcado mesmo mas eu considero ele é um polvoroso porque ele é quente ele tem essa baunilha quente que aconchega a gente sabe? assim você quer tá bem frio você vai pode apostar nesses polvorosos e esse hipnotique Poison esse é o eau de toilette não é o eau de parfum tá? o eau de toilette ele se encaixa nessa vibe aí e um outro também que eu vou falar é nesse mesmo estilo sendo lá do balsâmico que é o Lolita Limpica eau de parfum que eu estou usando ele hoje essa versão é a versão noturna do Lolita Limpica eau de parfum mas esse é o Lolita Limpica eau de minuto Midnight Fragance Illusion's Nor ele tá assim na caixa tá gente? porque ele tem várias versões essa versão aqui é de 2012 depois eu vou fazer uma resenha falando de todas as versões dele pode me cobrar que eu vou fazer uma resenha aí falando de todas as versões desse perfume maravilhoso que ele também se encaixa nessa linha ele tem anis nas notas tem mirra tem notas balsâmicas no meio assim ele dá esse cheiro assim atalcado ao mesmo tempo místico meio insensado sabe? ele é bem assim nessa vibe mesmo e quando eu aplico ele na pele é pelo incrível que pareça apesar de ter essas notas balsâmicas ele me lembra até cheiro também de banho tomado ele consegue também transmitir esse cheiro de banho tomado com o lado místico sabe? esse lado ao mesmo tempo meio oriental da coisa sabe? esse perfume é tudo de bom ainda bem que eu comprei um do CML dele ele é difícil achar mas se vocês acharem esse perfume vale super a pena fora esse frasco lindo maravilhoso não vou nem falar muito esse perfume é muito e ele dura bem tá? a maioria desses perfumes aqui polvorosos eles duram bastante bastante na pele esse aqui fica 12 horas na minha pele ou mais até o próximo banho o outro mas só que ele é no estilo gourmand que é o Lavie Sibeli muita gente até já sabe fala nossa mas ele ele é meio atalcado o Lavie eu prefiro a versão de toalé mas é isso mesmo se você não gosta de perfume atalcado opta pela versão de toalé porque esse aqui o Eau de Parfum ele tem esse estilo mesmo atalcado polvoroso ele é quente ao mesmo tempo é bom pro inverno e ele tem uma íris gourmand então ele se classifica na parte dos atalcados gourmand que é o Lavie um dos mais vendidos gente pode ver que os perfumes assim dos atalcados são os mais vendidos é os que mais assim fixa na pele e é tudo de bom a gente tem tem pessoas que tem esse preconceito fala nossa mas é atalcado eu não vou gostar não gosto de perfume atalcado me lembra perfume vintage não sei o que mas gente são os que mais vende são os que mais assim fixa na pele é o que mais recebe elogios também são os perfumes nesse estilo então pode apostar nesses aqui que eu tô falando e o Lavie é um deles também dos mais vendidos assim como o Chanel 5 hoje em dia nessa vibe gourmand o Lavie é um dos atalcados mais vendidos dessa linha gourmand porque hoje em dia o que pega é o doce então esse junto os dois atalcado e doce ao mesmo tempo e é isso aí tem também o Engie Andy Odemo o Andy Odemo da Givenchy que é esse perfume maravilhoso esse frasco esse é o frasco de sim ele todo em degradê maravilhoso esse frasco e ele também tem esse lado atalcado ele já é meio assim polvoroso porque ele é quente ele tem esse açafrão que pega na saída e depois o fundo dele é atalcado mas a saída dele não é tanto depois ele vai ficando atalcado quando ele seca na pele tipo na secagem dele mas tanta saída como a evolução dele tem notas dia a dia açafrão notas florais tem notas cítricas também que creio que seria tangerina mas depois quando ele se assenta na pele quando ele seca na pele você sente esse lado atalcado dele é um perfume maravilhoso também já foi reformulado duas vezes essa segunda reformulação dele e é isso aí esse é o Engie Odemon o de Parfum e nessa linha também a talcadinha floral que é o é o Classic que eu já andei fazendo resenha dele também se quiser clicar no link aí é o Classic Eau de Toilette ele já é daquele atalcado quente também sabe segue também a linha do polvoroso e também ao mesmo tempo ele tem cheirinho de banho sabe não tanto igual o Eau de Parfum que eu vou deixar uma foto o Classic Eau de Parfum eu acho que ele tem um cheiro mais de banho ainda esse aqui já fica mais para um cheiro atalcado por conta da íris que tem nele mais quente sabe apesar de o Eau de Parfum ter nota de rum também que dá um mais licoroso sabe o licoroso e ao mesmo tempo com um cheiro de sabão muita gente fala que ele tem cheiro de sabão em pó mas é isso gente é esse aqui ele chega a ser atalcado mas atalcado mais quente já a versão de Parfum já é um atalcado mais assabonetado todos eles se encaixam nessa linha talcados tanto até esses assabonetados aqui também que ele também pode ser confundido com o cheiro de talcum e dois perfumes aí também dois dois perfumes aí também que eu não citei aqui porque eu não tenho mas eu vou falar aqui agora eu vou deixar a foto é o Ivory de Bauman vou deixar a foto aí esse perfume também eu estou super curiosa para conhecer dizem que ele tem cheiro de sabonete dove cheiro daquele shampoo darling sabe eu já ouvi falar muita coisa e tem um perfume também nacional que é super baratinho que é o Davon que é o o Pur Blanca Noite e tem também o Dolce & Gabbana Red o Dolce & Gabbana vermelho vou deixar uma foto que ele também é super assabonetado para quem gosta de perfumes assim que tem esse estilo assabonetado também meio atalcado e ele está para ser descontinuado que é uma pena e aí também que eu não mencionei aqui mas estou falando para vocês aí também que se vocês curtem esse perfume nessa onda vai gostar também e é isso gente espero que vocês gostem aí desse vídeo sobre esses perfumes maravilhosos que fazem a onda fazem o estilo aí de quem ama perfumes assim e um grande beijo eu vou mandar um beijo aqui para a linda da Luana Cristina a Carla Azevedo a Carla Beatriz do Mania de Leilão essas duas aí as duas carlinhas sempre estão compartilhando meus vídeos muito obrigada fico muito contente quando eu vejo aí e se você também quiser compartilhar o vídeo com pessoas também que amam perfume querem conhecer sobre esse mundo perfumístico aí pode compartilhar meu vídeo também e se você gostou do vídeo dê uma curtida e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo hein gente um grande beijo e para todos vocês que ficaram aqui me assistindo até agora e até mais bye bye tchau 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 tchau